Música Não existe fórmula mágica para longevidade, porém há práticas de hábitos durante toda a vida, como uma alimentação mais saudável, práticas de atividades físicas, não abrir mão dos exames de rotina e controlar o peso, podem contribuir com um envelhecimento muito mais saudável. O casal José Antônio e Meire buscaram esse equilíbrio e agora a gente pega carona com essa história para incentivar você a envelhecer com mais qualidade de vida. Música Meire e José Antônio estão comemorando o início da aposentadoria. Ela trabalhou mais de 30 anos como secretária. Ele, mais de 40 anos nos serviços de manutenção da cidade de São José dos Campos. Com 54 e 56 anos, o casal dispensa uma atenção especial com foco no envelhecimento saudável. Música Música A aposentada contou para a gente os ganhos que a nova rotina proporciona para a saúde, com a ajuda de uma rede de especialistas. Os benefícios são muitos, nós estamos com muita disposição. Nós caminhávamos aqui uma metade da Cambuí, agora a gente já vai até o final, pedala, a gente pedala e vai até o final da Cambuí, vai até a Vila Industrial. Lá em Caraguá a gente pedala a orla toda, então é uma disposição maravilhosa. E dores, meninas, dores no ombro, no joelho, isso tudo foi embora. Uma disposição maravilhosa. Com o tratamento, Meire eliminou 6 quilos. O esposo seguiu os passos dela e lá se foram mais de 20 quilos. Com o peso ideal, o que não falta para o casal é disposição e muito ânimo. A vida da gente está bem mais corrida agora, porque é um programa atrás do outro. Lá em Caraguá pedalando, aqui em São José pedalando na Cambuí, assim. Recém-aposentado, José Antônio mantém a rotina de acordar cedo, porém agora a programação é outra. Estou acordando 5 horas da manhã, abro o olho, aí fico acordado. Eu gosto muito de pescar, de viajar, faço umas aulas de viola também, gosto de tocar umas musiquinhas, entendeu? Então já preparei, a minha esposa também gosta de viajar, ela acompanha também pescaria. Às vezes sai tocar umas músicas de viola com o povo aí, com o professor de viola e tudo aí, então ela vai também. José chegou a pesar 105 quilos. Com 20 quilos a menos, conta todo orgulhoso as vantagens que os novos hábitos proporcionam. É completamente diferente, né? Você fica mais leve, né? Faz umas coisas. Igual ontem mesmo, né? Fala, subiu lá, o morro lá, andando lá em Caraguá lá. O morro, subindo tranquilo. Se eu tivesse com 5 quilos, eu não aguentava. Não subia, não. Então você muda completamente. O dia a dia seu, muda. O envelhecimento saudável e com qualidade de vida deve considerar a capacidade funcional, autonomia, integração social, autossatisfação, entre outros benefícios. Envelhecer com saúde deve ser um planejamento feito durante todas as fases da vida. Já que a Meire e o José Antônio estão fazendo a lição de casa direitinho, não custa nada pedir um conselho. Vamos andar cedo, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer o que gosta. Pescar, procurar fazer o que gosta, que a gente se sente bem fazendo o que gosta, entendeu? Vale a pena se mexer, se exercitar, porque é tudo de bom, viu? A gente não pode ficar parado, esperando o tempo passar. Tem que correr atrás. É isso que eu quero, eu quero ficar bem, cuidar, continuar cuidando da saúde, né? Porque agora já sabe o caminho, já, né? Se deixar relaxar, né? Daí volta tudo de novo, né? Eu espero estar bem como estou agora até os meus 90 anos, ou mais. Um exemplo de casal jovem que busca envelhecer com qualidade de vida. E você? Já deu início a atitudes mais saudáveis para chegar bem na melhor idade? Para falar sobre os benefícios da longevidade com qualidade de vida, recebemos em nosso estúdio o doutor Sérgio Reis, médico há 33 anos, com abordagem em saúde integrativa. Tudo bem, doutor Sérgio Reis? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Doutor, para a gente começar, a gente sempre escuta aquela expressão, o relógio biológico não para. O que é esse relógio biológico? É, na verdade, né? Nosso organismo é um sistema biológico. Então, nossos órgãos, eu costumo dizer que nós somos tão velhos, tão jovens quanto o mais velho dos nossos órgãos. Porque a gente, porque você fala, mas todos os órgãos têm a mesma idade? Não. Porque depende como a gente vai lidar com cada um. Quem a gente beneficia mais, agride mais. Então, quando a gente fala idade biológica e idade cronológica, tem muita diferença. Está certo? Então, assim, você pode ter 50 anos de idade cronológica, mas você pode ter uma idade biológica de 70 ou de 40. Vai depender de como você cuida desse corpo, desse terreno biológico. E um órgão pode ter uma idade diferenciada. Por exemplo, se eu, de repente, não cuido bem do meu coração, ele pode estar mais danificado, não quer dizer que o corpo inteiro está. Isso. Então, você pode ter um problema de coração, então você está com, por exemplo, o seu pulmão bom. Mas quando a gente nasce, a gente nasce com todos os órgãos com a mesma idade. A gente que vai judiando ali no decorrer da vida. O negócio é o que você vai fazendo ao longo da tua vida, as decisões que você vai tomando. E isso vai interferir. Porque todo mundo quer a longevidade. Sim. Mas você pode ter uma longa idade com uma longa saúde ou uma longa idade com uma longa doença. Ah, é verdade. Então, por isso, gente, o tema do programa de hoje é envelhecer com qualidade de vida. Nós já falamos sobre esse relógio biológico que tem relação, então, com os nossos órgãos. E na reportagem que a gente acompanhou, a Meire comentou que ela tem uma rede de especialistas. Psicólogos, ela inclusive falou dentistas. Então, assim, no decorrer da vida, ou tem uma idade específica que a gente deve começar com esses cuidados e procurar determinados especialistas? Olha, eu costumo dizer que se você está querendo construir uma longevidade, quando que começa essa construção? Começa pela decisão dos pais de um dia te ter. Vamos imaginar seus pais desejando um dia ter você. E, de repente, o que eles fazem? Eles se preparam para isso, para que possa ter uma boa gestação, uma boa alimentação, uma boa suplementação. E isso vai gerar uma criança saudável. A mãe faz o pré-natal direitinho. Então, essa criança sendo alimentos saudáveis, escolhas saudáveis, trabalhando bem o emocional, toda essa parte, ela já vai construindo isso. Porque você pode ter uma questão genética. Então, nós herdamos muitas coisas dos nossos pais. E isso hoje já se vê que corresponde a 20%. Porque o que está escrito na genética de cada um, ela é só uma predisposição a. Se você vai manifestar algo ou não, vai depender de algo muito importante chamado epigenética. O que é epigenética? É alimentação, o estilo de vida que você tem e o ambiente. Então, se você tem um ambiente, um estilo de vida e uma alimentação que faz acordar os genes da saúde, ótimo. E adormecer os genes da doença. Então, se você muda o seu estilo de vida, alimentação e tal, e acorda esses genes, você manifesta a doença. Então, nós podemos, ou seja, a saúde está na minha mão. A saúde está na sua mão, telespectador. Entendi. É, na verdade, quando criança, o pai, a mãe, né? Fica ali no pé, na hora da alimentação, da vitamina. O problema é que começa com uma certa idade, aí vai deixando os cuidados de lado. Mas isso dá para reverter. Com certeza. É possível. O nosso corpo, ele só precisa que você não atrapalhe. Porque se você entender, ele funciona. Se você dá as condições para ele, ele promove a autocura, ele restaura. Então, hoje, doenças ditas como crônicas, elas podem ser revertidas? Pode. O pai da medicina já falava que seja o teu alimento, o teu remédio. E o teu remédio, o teu alimento. Então, nós podemos, através de uma alimentação equilibrada, saudável, personalizada, geneticamente compatível com cada um, removendo aquilo que pode gerar problemas, inflamações, restaurar a nossa saúde. Bom, gente, então, o tema é longevidade saudável. E a gente tem outros assuntos para abordar aqui, dicas super especiais para você chegar bem na melhor idade, com disposição e, claro, muito ânimo. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta a garantir longevidade com qualidade de vida e disposição é o tema do programa de hoje. A medicina integrativa, que propõe uma parceria do médico com o paciente, pode contribuir para uma velhice mais saudável. E para entender melhor o que é essa medicina integrativa, nós recebemos no programa de hoje o doutor Sérgio Reis. Doutor, explica para a gente os detalhes dessa medicina integrativa. Na verdade, medicina integrativa como especialidade, ela não existe dentro do Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina. Mas é uma abordagem da saúde integrativa que todo médico deveria ter. Então, quando a gente fala da saúde integrativa, é um olhar diferente daquilo que a gente considera a medicina clássica. Por quê? Normalmente, tanto para o paciente como para o próprio médico, ele tenta trazer, o paciente trazendo os sinais e sintomas, o médico pegando esses sinais e sintomas mais o exame, desenhando isso numa doença, que ele dá um nome. Aí vem o diagnóstico. E aí vem um diagnóstico e aí vem um tratamento ou uma medicação. Já a medicina integrativa, ela tem um outro olhar, ou a saúde integrativa, o olhar, a abordagem integrativa. Ela tem um olhar de você buscar a causa de tudo. Por exemplo, às vezes você vem por um problema da tireoide, ou fez o diagnóstico de um hipotireoidismo. Bem, o problema começou na tireoide ou simplesmente ela é consequência de um intestino que não está funcionando. Então, é como se fosse a metáfora da fumaça e do fogo. Eu estou aqui apagando o fogo, a fumaça, perdão, e não apago o fogo. O foco. O foco do incêndio. Então, eu vou ficar a vida toda dando remédio e não resolvendo aonde é a origem de tudo. E nessa medicina integrativa, o paciente e o médico, eles atuam juntos, né? É uma parceria, a gente pode classificar assim? Eu costumo dizer que eu não tenho pacientes, eu tenho clientes. Porque todo cliente, ele tem que ter uma coisa muito importante, autorresponsabilidade. Eu posso desenhar a jornada, eu posso dar consciência para ele de como ele funciona, de como o organismo, quais alimentos que para ele são mais compatíveis, o que precisa ser removido, como ele pode melhorar isso ou aquilo, mas essa decisão e esse caminhar é dele. Eu estou ali para apoiar, eu estou ali para ajudar, eu estou ali para incentivar. Mostra o caminho. Mostrar esse caminho. Construir uma jornada, mas quem caminha nessa estrada é ele. Entendi. Já que a gente está falando sobre alimentos, provavelmente você já escutou aí em algum momento a frase, você é o que você come. Nosso corpo necessita da energia dos alimentos para que nossas células funcionem bem. Que tipo de alimentação ou quais alimentos promovem benefícios para garantir que a gente chegue bem na melhor idade? Que o foco hoje é esse, né? O que a gente vê, né? Se você tirar uma foto de 1970 numa praia e uma foto de 2022 numa praia, você vai ver uma grande diferença. O quê? O número de sobrepesos em 1970... Era muito menor. Muito menor. Quase não existia. Hoje. Então, a genética não mudou. Então, o que mudou? Ah, maneira de experimentar. Então, o alimento mudou. Hoje a gente tem uma variedade de produtos alimentícios. Não são alimentos, são produtos. Se você entra no supermercado, são prateleiras e prateleiras de produtos alimentícios. O alimento está onde? Lá no final do supermercado. Em algumas gôndolasinhas lá, né? E a carne lá e tal. Então, o que a gente tem percebido? A própria agricultura, ela tem feito com muito melhoramento genético, melhoria tecnológica, mudanças de grãos. Então, a gente tem muitos grãos transgênicos. Trigo foi modificado para dar mais resistência ao glúten. Então, você pode não ser um celíaco. Ou seja, tem uma doença celíaca onde você não tem a capacidade de digerir um aminoácido. Só que todos, na grande maioria, tem dificuldade de digerir. Por, pela idade, porque depois dos 40, 50, você abaixa a ácido clorídrico. Isso já é um fato. Sim, do nosso organismo. Por ter essa resistência, né? Desses grãos, principalmente de trigo. Então, o que eu mais encontro são açúcar, trigo e leite como os três que mais as pessoas têm uma resposta inflamatória. Entendi. Então, tendo essa resposta inflamatória ou tendo uma digestão ruim, ele vai interferir no intestino. Esse intestino, o que ele vai acontecer? Vai mudar a microbiota intestinal, ou seja, os lactobacilos, em vez de ser saudáveis, vão ser mais maléficos. Isso vai quebrar a barreira do nosso intestino. Isso vai fazer com que moléculas entrem dentro do nosso corpo e o nosso corpo não reconheça. Por isso que a gente tem visto aumentar muitas doenças autoimunes, que é uma resposta do nosso corpo. Sim, o próprio organismo tentando se defender. Tentando se defender, mas ele reconhece que algumas coisas ali são similares a ele. Então, o que ele faz? Ele ataca também uma tireoide, ataca uma articulação e você começa a ter as inflamações. Você começa a ter o que a gente chama de resistência insulínica, que é, você começa a aumentar a sua glicose, a sua insulina para compensar aumenta. Daqui a pouco... Causa um desequilíbrio total. Total. E você vai tendo a inflamação. Daí surge o tal do organismo meta-inflamado, que também pode ter ligação com estresse, sedentarismo. Então, explica para a gente o que é um organismo meta-inflamado. É, meta você já pensa em algo... Grande. Grande. Então, e múltiplo, né? Então, a gente vê, desde... Da mesma forma que as coisas acontecem, você resolve na mesma proporção. Só que eu costumo dizer que o seguinte, a doença, ela vai a cavalo, mas a saúde volta a pé. Então, existe uma velocidade, mas também existe a possibilidade de recuperar. Então, você vê, o estresse é algo que a gente, antes, você aparecia um leão na sua frente e você tinha que dar conta dele. Então, você parava de comer, não ia dormir e não ia fazer sexo. Você tinha que correr. Então, liberava adrenalina, cortisol subia e você, perna para quem tem. Chegava em algum lugar, descansava, voltava tudo normal. Hoje, você mata um leão a cada meia hora. Então, você, a sua vida é estressada. Antes, não tinha... Então, no cura também, né? O pessoal, a gente está ligado o tempo todo, as redes sociais. Redes sociais, aí eu entro numa coisa. Você sabe quando inventaram a insônia? Quando inventaram a lâmpada, porque aí você começou a ficar acordado, dormir tarde, sua melatonina não consegue ser produzida, você não consegue reparar o seu corpo, porque qualquer equipamento nosso, você precisa desligar de vez em quando, para que ele possa reprogramar para você funcionar ele melhor. Nosso corpo é a mesma coisa. É a mesma coisa, sim. Nós temos uma glândula no meio do nosso cérebro que é responsável por isso. E ela depende da luz. Se não tem luz, ela começa a funcionar. Ou seja, o escuro é importante para ela. Olha, está vendo? Por isso que eu preciso ter um bom sono. Eu preciso dormir no mínimo, a partir das 10 horas. No mínimo. Por quê? A minha melatonina está subindo, o meu hormônio do crescimento já está começando a regular, já está poupando o meu fígado, o meu estômago já está arrumando a casa, descanso, intestino, rim. Eles estão descansando, eles não estão trabalhando para comer, para metabolizar. Tem que dar essa pausa para o organismo, né? Nós precisamos da pausa, nós precisamos do descanso, nós precisamos da boa alimentação. Dormir bem. Nós precisamos dormir bem, nós precisamos saber lidar bem com a gente, saber quem nós somos, ter senso de propósito, de destino. Tudo isso é a cura da meta-inflamação e a falta de tudo isso provoca a meta-inflamação. Está explicado então o que é a tal da meta-inflamação. E aí, está anotando as dicas direitinho? Então, daqui a pouquinho a gente conversa e tem até um quadro mitos e verdades, a gente vai esclarecer tudo isso com o Dr. Sérgio Reis na volta do intervalo. Estamos de volta a adotar um estilo de vida que priorize a saúde mental e corporal com a escolha de uma dieta saudável e exercícios físicos, né? A gente não pode esquecer. Praticados de forma regular, é uma das maneiras mais eficazes de garantir felicidade ao longo da vida. A transição da vida adulta para a velhice exige alguns cuidados especiais. Longevidade com qualidade de vida é o tema do programa de hoje. Dr. Sérgio Reis, existem alguns exames específicos? Quais são esses exames? E quando que eu devo começar para saber se eu estou envelhecendo com qualidade de vida? Na verdade, o tempo de começar, ele não existe, né? Muitas vezes, o que acontece na maioria das vezes, as pessoas procuram por um problema. Geralmente é assim. Raramente alguém procura, não, eu quero construir uma longevidade saudável, produtiva, física e mentalmente. Ninguém tem, é raro, raríssimo. Mas quando procura, eu, dependendo da idade, eu já peço, né? Eu já mando para o cliente uma pré-anamnese para que eu possa começar já a conhecer, adiantar essa parte e depois alinhar algumas questões. Entender, por exemplo, a história familiar, essas coisas todas que são histórico dessa pessoa, porque já vai me dando alguma direção. Até para que eu já sugira alguns exames, que eu vejo que são importantes, e que ele já traga, porque normalmente a consulta integrativa, ela é uma consulta de duas horas, onde você olha tudo, né? Onde você analisa, explica. Onde olhar o exame é olhar da forma ideal, porque a gente esquece que quem mais faz exame são pessoas doentes. Então, quando você tem aquela referência de um exame, aquela referência são de uma maioria doente. Então, o N é de doente, a média é do doente e não de um sadio. Então, existem exames, quando você está olhando ali, naquela referência, por exemplo, uma vitamina D é bom para você? É. Ela é de 20 a 100. Se ela tiver 25, está bom? Está, está dentro da referência. Não, não está. Para nós, não. Por quê? O que é o melhor? Ele está mais acima. Então, esses cuidados são o que a gente olha nos exames para entender aonde esse paciente está e como a gente pode usar para construir essa longevidade. A partir de qual idade é importante fazer essa pesquisa? Olha, eu diria para você, a partir de 30 anos, a gente já começa a diminuir o nosso metabolismo. Já começa a diminuir o nosso metabolismo. Se a gente tivesse uma alimentação saudável desde criança e tudo, porque a gente esquece uma coisa. Quando você não ainda menstruou, entrou na puberdade, o que funcionava em você? A pineal controlava, a hipófise, a tireoide, a adrenal, o pâncreas, controlava o seu corpo. Quando entrou os hormônios sexuais, eles ajudaram esse controle. Mas o ser humano vai bagunçando a vida e esses hormônios é que vão mantendo a gente. Entendi. Quando você entra na menopausa, ou na andropausa, no homem, você perde esses hormônios e aí tudo aparece. Começa aquele desequilíbrio. Os problemas maiores aparecem. Por isso que a gente vê muito problema nessa. E aonde que as pessoas procuram? Se você já tem esse conhecimento, esse entendimento, você já, desde os 30 anos, você já começa a organizar a sua vida, pelo menos. Ótimo. Bom, e agora nós temos aqui um quadro com mitos e verdades sobre envelhecimento com qualidade de vida. Vamos lá. Doutor Sérgio Reis, alimentos ricos em gorduras saturadas prejudicam o sistema cardiovascular e aumentam o nível de inflamações que causam dores crônicas. Verdade ou mito? Verdade em parte. Vamos colocar assim, verdade em parte. Porque uma das coisas que mais acontece, tem pessoas que ao ingerir gordura saturada, animal, por exemplo, elas conseguem uma boa digestão. Na grande maioria, não. O perigo maior está principalmente nos óleos refinados. Esses que ficam nas gôndolas. Óleo de soja, girassol, canola, porque eles são altamente inflamatórios. Então é importante você tirar isso da sua vida. Vamos para a próxima, Matheus, por favor. É normal ter dores no corpo depois dos 50 anos? Eu diria assim, é comum. É comum, mas não é normal. Mas é normal. É normal, porque o velhinho lá de 100 anos do Japão não tem dor nenhuma, faz caminhada, não toma remédio. Da mesma forma que é comum você tomar 10 medicamentos, é comum depois dos 50, 60 anos. Mas não é normal. Mas não é normal. Por isso que é bom prevenir antes. Vamos para a próxima. Exercícios físicos regulares podem diminuir a dor no corpo? Com certeza. Verdade. Ótimo. Vamos lá. Acho que essa é a última pergunta. Tem mais alguma, Matheus? Não. Então, esclarecidos mitos e verdades. Agora todo mundo em casa vai ficar mais atento. No programa de hoje, nós aprendemos que adquirir hábitos alimentares saudáveis, melhorar a qualidade do sono, evitar pensamentos que provocam estresse, praticar atividades físicas e ter uma vida social de qualidade, seja no trabalho, com os amigos ou com os familiares, pode contribuir com uma longevidade, com mais qualidade de vida e, claro, muito bem-estar. Dr. Sérgio Reis, muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Nós que agradecemos. O De Bem Com Você de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.